A eleição para a escolha do novo presidente da Federação Matogrossense de Futebol foi marcada por impugnações, ação na justiça e muita discussão. A chapa encabeçada pelo presidente do Cuiabá, Aaron Dresch, foi impugnada pela comissão eleitoral. A comissão indeferiu o registro da chapa, que saneava seu doutorado Dresch, por falta de requisito legal, e teriam as técnicas de inscrição. A chapa da situação encabeçada pelo atual presidente João Carlos de Oliveira, o registro foi homologado. Os ânimos já cirrados aqui no plenário da Federação. Nervosismo de todos os lados. Um verdadeiro bate-boca. Até a PM foi chamado. Depois de muita discussão, surgiu uma proposta. Dos dois presidentes entrarem para esta sala, de portas fechadas, tentar um acordo. Não adiantou essa reunião. Não houve acordo entre os dois candidatos. Aí o presidente da Assembleia Geral tomou a decisão de ouvir os representantes de clubes e ligas com direitos a votos se acata ou não o recurso de Aaron Dresch. Eu jamais vou poder fazer de uma maneira que não seja ouvindo os clubes. A Assembleia Geral, que é soberana, acatou o recurso. Com isso, as duas chapas foram para a disputa. Voto a voto para saber quem vai presidir a Federação Mato Grossense de Futebol a partir de agora. Presidente do Cuiabá, Aaron Dresch e João Carlos de Oliveira, presidente atual da Federação Mato Grossense de Futebol. Passado esse tumulto todo aí da eleição, essa fase aí, o que nós, desportistas, podemos esperar de vocês dois? Então, hoje é um marco na Federação, na história do futebol mato-grossense. Isso já são quase 40 anos na mesma gestão e passando de mão em mão. Então é extremamente importante esse pleito, que seja dessa forma, como foi, pela Assembleia que exigiu a nossa chapa aí em votação aí. E, João Carlos, como é que você vê essa situação? Eu não vejo nada por enquanto. Continuo amigo dele, qualquer resultado, sem problema nenhum. Guardando o resultado aqui com expectativa. Não, mas isso aí, mais tarde a gente se fala nisso. Tranquilo. Este é o momento mais esperado da eleição, quando o presidente da Assembleia Geral, o senhor Francisco Marino Fernandes, está abrindo a urna para fazer a contagem dos votos e anunciar o resultado oficial da eleição para a presidência da Federação Mato Grossense de Futebol. O resultado final da eleição ficou assim. No colégio eleitoral de 41 votantes, 37 votaram, 22 a favor da chapa renovação, encabeçada por Aron Dresch, presidente do Cuiabá. João Carlos de Oliveira, que tentou a reeleição, obteve 15 votos. 22 a 15. Renovação, transparência na Federação. Quais as primeiras medidas, presidente? Quaisquer possíveis que sejam feitas, nós vamos fazer as medidas necessárias para a Federação. O que pesou na vitória, Aron? É a transparência que nós sempre levamos e a credibilidade que nós temos perante os clubes. É isso aí. O que o desportista Cuiabano e Mato Grossense pode esperar de você na presidência da Federação? É muita credibilidade, muita transparência, muito trabalho pelo esporte Mato Grossense. O senhor pretende fazer uma mudança geral aqui na Federação, inclusive de funcionários? É, existe esse projeto já, já estamos com um projeto para fazer uma reformulação ou até uma mudança da Federação desse local aqui. Em relação à exclusividade da Centro-América, o senhor tem um projeto também de abrir... Isso aqui não vamos falar, não é o momento agora, o momento é a vitória aqui, vamos pensar com carinho, claro. Então considera o resultado dessa eleição? Não, 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 não teve nada de resultado. Os advogados, eles vão falar tudo com vocês agora mesmo, porque vai acontecer, entendeu? É isso. Foi um ato nulo, né? Então, esperado advogado, esse tempo é isso. O advogado de João Carlos de Oliveira, Gelson Menegate, anunciou que vai entrar na Justiça para tentar rever a situação. Nós já solicitamos o recurso em ata, quando dá a deliberação da Assembleia, a qual será objeto que nós estaremos discutindo no Poder Judiciário, ocorrido com a decisão da Comissão Eleitoral. Então nós estaremos correndo as vias judiciais para que possamos sanar essas dúvidas. Está baseado em quê? Onde que está o erro? O erro é a descaracterização, a desconsideração da decisão da Comissão Eleitoral. Vamos conversar também com o doutor Joaquim Spadoni, advogado da chapa encabeçada por Aaron Dresch, que acabou vencendo a eleição aqui na Federação. Como é que o senhor recebeu essa posição do advogado de João Carlos de Oliveira, que vai entrar na Justiça para tentar rever essa situação? Com muita tranquilidade. O que aconteceu hoje aqui foi o respeito absoluto à lei, ao Estatuto e aos poderes da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Federação Mato Grosso de Futebol e foi ouvida. Os clubes votaram de acordo com o Estatuto e não existe absolutamente nenhuma ilegalidade. Legenda por Sônia Ruberti